Olá pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é César Carvalhares, eu sou consultor e técnico da Bosch e nosso bate-papo de hoje é sobre filtro de cabine, o famoso filtro do ar condicionado. A Bosch tem um extenso portfólio de filtro de cabine para os veículos nacionais, veículos importados. O nosso filtro de cabine Bosch, ele filtra alergenos e elimina também bactérias, neutraliza com segurança os gases inocíveis da nossa saúde e também odores. Protege os ocupantes internos do veículo, protege o compressor do ar condicionado, filtra quase 100% de partículas muito fininhas de poeiras e também evitando janelas embaçadas. Com essa atual situação que estamos vivendo, dessa pandemia, está ocorrendo muita higienização interna do seu veículo, do habitáculo. E nessa higienização ocorre até a substituição do filtro de cabine. Com isso, vamos garantir a saúde de nossa família. Ou seja, com o filtro de cabine Bosch, eu me garanto. Até mais pessoal!